Fala pessoal, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês os tons de verde do leque da Souvenil. São mais de 245 tons de verde. Fica até o final do vídeo para conhecer todas elas. Eu sou o Paulinho da Mundial Tinta de Conceição dos Ouros. Vou estar apresentando para vocês os tons de verde do leque da Souvenil. São mais de 240 tons de verde. São 35 páginas. Em cada página são 7 cores. Vou estar mostrando para vocês agora de um em um. Essas cores podem ser feitas em vários patamares da tinta Souvenil. Começando na rende cobre muito. Vem para a crasca. Força completa. Toque de seda. Toque de luz. Proteção total, que é emborrachada. Tem a limpeza total. Tem a rende cobre muito. O rendimento dela é 250 metros acabado. Pode estar dando uso de mão. Tem a crasca. O acabamento dela é aveludado. Tem a força completa. Tem uma tinta lavada. Pessoal, essas cores aqui são feitas na máquina. Ok? Aqui a gente digita o nome, a cor. E ela faz a preparação. E depois a gente vem aqui para o batedor, né? Para estar terminando todo o processo da tinta preparada na máquina. Ok? Pessoal, se vocês gostaram, se inscreva no canal para estar recebendo os próximos vídeos. Obrigado. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês gostaram.